Opa, tudo bem galerinha? Eu sou o Francisco Filho, da equipe de sociologia do Descomplica, e vou trazer nesse quer que desenhe um resumo da obra desse que é um dos maiores filósofos da história, isso mesmo, Karl Marx. Mas antes de a gente começar, deixa de falar que você pode baixar o mapa mental completinho no link da descrição. Bom, agora vamos desenhar? Karl Heinrich Marx, ou Carlinhos Marx, para os mais íntimos, era para o seano de nascimento. Marx é importante tanto para a filosofia quanto para a sociologia, por conta do materialismo histórico, claro, um método de análise da sociedade que resultou das várias influências desse pensador. A mais notável delas é Hegel e sua dialética. Entretanto, ao contrário de Hegel, Marx afirma que são as condições materiais de existência que definem as relações sociais. Ou seja, não é a ideia ou a razão que constrói o mundo à sua volta, mas o contrário, a matéria é que determina a ideia. Nas palavras de Marx, não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, pelo contrário, seu ser social é que determina sua consciência. Assim sendo, uma sociedade é a expressão de suas condições materiais. Marx chamou de infraestrutura a base material da sociedade, que age através do modo de produção, que é a maneira como as forças produtivas são articuladas pelas relações de produção. A infraestrutura expressa, então, todo um conjunto de leis, regras, valores e ideias, que servirão de suporte ideológico dessa base material. Essa é a superestrutura, o nível ideológico e político-jurídico da sociedade. Toda elite tentará justificar seu poder através de um conjunto de ideias. Produz, assim, representações da realidade que atendem aos seus interesses e lhes permitem continuar a exercer seu domínio sobre as demais classes sociais. Dessa forma, as ideologias da classe dominante tendem a se tornar a representação da realidade de todas as classes. É mais fácil trabalhadores acreditarem que o desemprego crescente é consequência de sua falta de qualificação e não da transformação na base material provocada por estratégias de maximização do lucro por parte da burguesia, por força da reprodução da ideologia. Para Marx, numa perspectiva histórica, todas as sociedades mantêm relações sociais de produção exploratórias, com uma elite detendo o controle sobre a riqueza produzida pela classe oprimida. Nas relações sociais de produção do capitalismo, são observadas duas principais classes, que são posições ocupadas nessas relações. A burguesia, que controla os meios de produção e explora o proletário pela mais-valia. E o proletariado, aqueles que nada possuem além da sua capacidade de agregar valor pelo trabalho e precisam, por isso mesmo, vender sua força de trabalho. Essas classes estão em constante conflito, chamado por Marx de luta de classes. Essa tensão decorrente da exploração de uma classe sobre a outra acontece porque os burgueses visam sempre maximizar seu lucro. Lembre sempre que o acúmulo é o objetivo do capitalismo. Enquanto o proletariado luta por condições minimamente dignas de existência. A mais-valia se dá por uma diferença de valor. Quando produzimos algo que é útil, esse objeto tem valor de uso. O valor de uso pode ser pessoal ou estar em coisas que não são negociáveis. É baseado na utilidade ligada às propriedades físicas do objeto. Um grande exemplo é o oxigênio, que é vital para todos os seres humanos e mesmo assim não é comercializado. O que define uma mercadoria é o valor de troca, ou seja, que haja uso social desse objeto. Uma mercadoria é um produto de trabalho que será trocado. E como medir o valor de troca? Pelo tempo socialmente necessário para a produção dessa terminada coisa. Se leva três horas para produzir um sapato e seis para produzir uma lâmpada, então dois sapatos valem uma lâmpada. Na mais-valia, o valor pago pelo burguês ou proletário para a produção das mercadorias e o valor que essas mercadorias alcançam no mercado são diferentes. Ou seja, quando usa a força de trabalho comprada do proletariado, a burguesia gera mais valor, já que o trabalho agrega valor à mercadoria, o que necessita para remunerar por esse trabalho. Essa diferença só é possível porque o valor de uso da força de trabalho é maior que o valor de troca. No modo de produção capitalista, não são as pessoas o objetivo da produção, a satisfação de suas necessidades, mas a produção em si. Isso possibilita uma gestão fragmentada e eficiente do trabalho. Por não acessar, controlar e aproveitar o resultado pleno de seu trabalho, o trabalhador sofre alienação, afastado daquilo que, no fim das contas, é o seu espelho. As consequências sociais do afastamento entre o trabalhador e o produto do seu trabalho são ignoradas. Como desdobramento, a própria organização da sociedade se fragmenta, as atividades econômicas, as profissões, as artes, o saber e etc. Assim, o trabalhador não consegue mais conceber o processo produtivo na sua totalidade e perde a noção de como esse processo se dá e de sua posição nele, perdendo a noção das consequências jurídico-políticas e ideológicas desse processo também. O trabalhador é afastado também do consumo, não podendo desfrutar da riqueza que é consequência de sua atividade. O trabalho passa a se tornar não mais a realização do ser humano como ser humano, aquilo que diferencia dos outros seres, mas uma atividade desprazerosa. Tornando-se nada mais que uma mercadoria disponível para a compra do burguês e uma peça numa engrenagem que compõe as forças produtivas, o trabalhador sofre o processo de reificação, onde pessoas e relações passam a ser uma coisa. Nesse processo de coisificação, o trabalhador busca sua completude, que entende o correr quando adquire aquilo que lhe foi afastado. Já que não se sabe mais quem fez o objeto, passa a ser mais importante ter o objeto. Esse descontrole, por fim, permite que o objeto adquira características sobrenaturais. Claro que os objetos não têm tais características, mas a intensa mercantilização do sistema capitalista e o afastamento entre os homens e as coisas gera o fetiche, que faz com que as últimas ganhem vida. Ocorre quando as relações sociais e a própria vida material passam a acontecer através das coisas. As mercadorias passam a ser adoradas por características que não possuem, mas são atribuídas subjetivamente pelos seres humanos. A transformação de dado modo de produção só é possível através de uma prática revolucionária. Acontece quando a classe oprimida toma consciência de sua condição, consciência de classe, percebendo as implicações políticas e econômicas da estrutura social. Essa tomada de consciência ocorre por um constante fazer pensar como uma atitude prático-crítica, em que as circunstâncias em que a vida acontece são tanto pensadas quanto construídas pelos homens. A prática revolucionária não é uma atitude de materialismo extremo, nem de idealismo extremo. Afinal, para Marx, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Apenas uma transformação na forma como o modo de produção se estabelece pode pôr fim aos problemas sociais gerados pelo capitalismo e expressar uma nova superestrutura. Não se trata de ignorar o desenvolvimento histórico, afinal, para Marx, a história é um processo dialético. Confrontada pelas suas contradições, a sociedade capitalista passaria para um novo estágio, síntese dessa contradição. Um modo de produção comunista, onde todo trabalhador tem acesso aos meios necessários para a produção da vida material e que abolirá a superestrutura formada pelo capitalismo, possibilitando o exercício real das ideias de liberdade, igualdade política e jurídica defendidas pelo liberalismo. Entendeu tudo? Então deixe aqui nos comentários sua sugestão para os próximos vídeos. Ah, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E lógico que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais, você encontra assinando Descomplica. O link para assinar com desconto, você encontra na descrição. Lá você também vai encontrar um mapa mental completo. Para baixar, é só clicar no link. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho